E fala galera, Daniel aqui de Save Games, vem comigo porque hoje eu vou te passar esse vídeo aqui ó, com todos os detalhes dessas Porsches E eu quero saber de você qual que é a mais legal, qual que na sua opinião é a melhor aqui dentro do Forza Ou a sua preferida também, tanto na vida real quanto aqui dentro do Forza Deixa aqui nos comentários, aproveita aí o vídeo aí com os áudios originais ali focados no motor do carro aqui E também os detalhes dos carros, beleza? Então aproveita aí, tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.